Fala galera, aqui é o Jardel do canal A Hora Gameplay. No vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês um outro console aqui da minha coleção, que é o meu Playstation 2. Esse Playstation aqui eu tenho ele desde 2006, então fazem aí 10 anos, né? Deixa eu abrir aqui e mostrar aqui para vocês o meu Playstation 2. Então aqui tem o controle, meu DualShock 2. Então esse aqui é meu DualShock 2, então ele parece muito com o DualShock 1 lá do vídeo anterior, né? Aqui eu posso escolher a opção de analógico. Esse aqui era o controle aí da época, né? O meu Playstation 2. Deixa eu ver, abrindo aqui a caixa ainda. Esse modelo aqui como eu comprei ele em 2006, ele ainda era o Slim já, né? Aqui na caixa eu vou pegar aqui mais uns componentes dele e alguns acessórios. Primeiro acessório aqui, ó, era o Memory Card. Esse Memory Card aqui, ele tinha impressionantes 8 MB de armazenamento. Era bem maior, a capacidade dele era bem maior do que a do Memory Card do Playstation 1, né? Então 8 MB, galera, na época. Era muita coisa. Aí aqui, ó, tem alguns cabos. Vamos ver aqui. Aqui eu tenho a fonte dele, era uma fonte externa. Era bivolt, não tinha problema de queimar, igual acontecia lá com o Playstation 1. Aqui o cabo de áudio e vídeo ainda. Naquela época a gente jogava padrão aí áudio e vídeo. Vindo aqui a caixa, eu tenho o meu Playstation 2 Slim. Então era bem diferente aí, na época, né? Playstation 2 Slim. Então nem comprei ele quando era aquele Fetch. O Fetch, ele era maior e não esquentava, né? Esse aqui tinha problema de aquecimento. Então tinha até uns acessórios que você plugava aqui nessa USB pra não dar problema de aquecimento. E aqui a tampa dele abria aqui, ó. É que ficava o canhão dele, ó, bem aqui. Então esse aí era o meu Playstation 2. Então ele me serviu muito de 2006 até 2009. Em 2009 eu comprei o meu Xbox 360. Então ele me serviu aí menos tempo do que o Playstation 1, né? E aqui, ó, tinha entrada de rede dele. Aqui saída de som digital. E aqui pra plugar a fonte. Então esse daí é o meu Playstation 2. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E valeu! É isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Dê um like. E não esqueça de clicar no botão inscreva-se para receber novos vídeos. Falou!